Sete e meia da noite E aí, já que a gente saiu cedo hoje, você quer ir ao cinema? Ah, eu não sei não Cat Noir, esqueça a Ladybug Eu e você fomos feitos um pro outro O quê? Renan Rouge apaixonada pelo Cat Noir, isso é totalmente ridículo É aí uma montagem de algumas das acrobacias mais incríveis De um super-herói tão magnífico e maravilhoso quanto um psipi encantado A gente agora se conhece bem melhor E eu comecei a reparar numas coisinhas, sabe né? Um namorado rejeitado que quer se vingar do rival Essa é uma emoção bem forte Eu tô sozinho, perdi o amor da minha vida Você roubou a área de mim, eu vou roubar a sua vida de você Agora acabou o Cat Noir Não faz isso Assista esse episódio duas vezes seguida